Música O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora trabalha com a metodologia de projetos e um desses projetos é trabalhar a cidadania e a cultura local. Essa excursão pedagógica proposta pela escola leva o conhecimento ao aluno além das salas de aula. Música Quando você entra aqui, você relembra várias coisas aqui, você pode conhecer várias coisas também. Tipo um rio que a gente ainda pouco viu, que a gente passou por ali e um pouco sobre a história de cada uma pessoa que veio aqui. Música Além de trabalhar os conteúdos dentro da sala de aula, ela vai complementar cada vez mais com esses momentos de passeios e excursões. Música